Pézinho pra frente, pézinho pra trás. Uma mulher que não mente é boa demais. Pézinho... Sacudi, sacudi. Minha moça, umiguinha, não parava de subir. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Não vai ter outro jeito, ok? Nunca vai ter outro jeito. Sempre ele fala, não vai ter outro jeito. Não vai ter outro jeito. Não vai ter outro jeito, é lindo. Gente, Maria. Tem que fazer a trilha e comer uma perna dela. É. Tá gostoso, né? Leandro, ele comeu uma perna dela. Comeu uma perna dela. Aí danou tudo. Quando ele comeu uma perna dela, acabou com tudo. É um pepinho. Ixi, mulher. Olha lá, não falei? A sua tá aberta agora, avó. Agora é hora. Agora é hora de você pegar dele também, ó. A minha tá aberta? Aqui em cima, aqui, ó. Onde ele fechou, ficou uma aberta, ó. Onde que eu não tô vendo, pai? Aqui, ó. Bem aqui. Ah, sim. Já vi. Agora, vovô Anésia, chegou a hora. Agora é hora. A Dona Elza se vingar. Vou me vingar. Vou me vingar, sua Anésia. Vou me vingar, sua Anésia. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Ih, rapaz, já abriu outra. Minha femiguinha não parava de subir. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.